Fala aí meus consagrados e minhas consagradas, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E antes de começarmos com essa bagaceira aqui, eu já vou dar os avisos iniciais pra vocês que estão estranhando não somente a qualidade de vídeo, como também a qualidade de áudio aqui desta parada, tá? Basicamente eu estou viajando, tá? Eu tinha comentado isso num outro vídeo, só que acabou que esse vídeo vai ao ar amanhã ou domingo, tá? Então basicamente eu preciso dar um outro avisos aqui pra vocês. Estou viajando neste momento, então eu estou aqui com um setup super improvisado para trazer pra vocês mais um game aqui exclusivo que eu estou jogando pela primeira vez aqui, chamado Souless Legion. Também traduzido aí para Legião dos Sem Almas, tá senhoras e senhores? Basicamente este game em questão aqui ainda não foi lançado, tá bom? Ou seja, estou trazendo ele aqui pra vocês com exclusividade, tá? A data estimada de lançamento dele é lá pra 2023, porém contudo, entretanto, eu já consigo jogá-lo aqui, tá? Tenham em mente aí que este game está numa fase extremamente antecipada, bem no comecinho de desenvolvimento, então já fiquem com isso em mente e eu também estou deixando aqui embaixo na descrição o link do Quick Starter da galera aí pra vocês que gostam desse tipo de game e darem uma força lá caso vocês se interessem por esse game aqui, tá bom? Bom, não sei absolutamente nada do jogo, estou jogando pela primeira vez aqui com vocês, então vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Esse aqui que vocês estão vendo é o menu principal, tá? Temos algumas opções aqui, no caso ele já automaticamente logou na minha conta da ITIN, então quer dizer que eu não preciso fazer nenhum login aparentemente, né? Temos aqui o servidor do Discord e eu estou controlando uma adaga no olho de um dragão bábaro, tá ligado? Deixa eu até botar outro fone aqui pra apreciar melhor essa trilha sonora que tá maravilhosa, tá? Vamos começar aqui, play... Não, na verdade acho que eu preciso primeiro ter um time, né? Ah, inclusive é recomendado que vocês joguem isso aqui com mais de uma pessoa também, né? Por se tratar de um jogo de batalha online e tudo mais, para que vocês tenham a guilda de vocês aí completinha, tá? Bom, deixa eu ver o que temos aqui, velho, porque eu honestamente estou um pouco perdido, Tudo certo? Tá, aparentemente aqui temos os nossos guerreiros, assim, a galera que a gente pode utilizar em combate, né? Temos todos os equipamentos necessários, tudo bonitinho, pá, beleza? Desafio. Eu não sei, eu tô meio perdido, deixa eu entender o que eu tô fazendo aqui, calma aí. Ok, senhoras e senhores, eu creio que eu tenho entendido agora o que eu tô fazendo, tá? Basicamente, nessa parte aqui em questão, a gente seleciona os perks dos nossos personagens, né? No caso, habilidades aí que vão aumentar o nosso equipamento, a nossa força, a nossa velocidade e tudo mais. Eu já equipei o de todo mundo aqui, não sei se eu vou utilizar todo mundo, mas basicamente para iniciar a gente precisa ir nessa opção aqui, tá? Clicar nesses números aqui na lateral para selecionarmos a nossa facção. Podemos ser os humanos ou os esqueletos. Eu acho que eu vou ser os humanos, né? Selecione um tipo de unidade. A gente pode ser o tanque, a gente pode ser o de longa distância ou pode ser o melee, que seria o combate tradicional, né? Olha, eu vou de melee, tá? Eu vou de melee porque, honestamente, eu acho que eu vou me dar melhor assim, tá? Ok, vamos colocar os perks aqui novamente, tá? Que é a hora que a gente selecionou o modo de combate certo. Deixa eu ver. Quando combar, quando acertar, coloca 3 danos de veneno. Não, eu vou colocar esse aqui porque parece que ele vai aumentar a nossa velocidade, tá? E essa... Tá, peraí. Ah, não, peraí. Aqui eu estou construindo as nossas facções. Ok, eu estou muito confuso, eu tenho muitas perguntas. Ok, senhoras e senhores, eu entendi o que eu estava fazendo de errado, tá? Basicamente, aqui embaixo do botão play, que seria o botão onde você joga o game em questão, vocês viram que estava um contador lá que estava subindo tempo, né? Bom, eu tinha colocado uma opção errada. Eu tinha colocado 1x1, basicamente, só que como eu não tenho o outro x1, ele estava esperando infinitamente, então a opção correta é você clicar na setinha e colocar para batalhar contra bots, tá bom? Então, vamos começar porque agora provavelmente vai começar bem rapidinho porque contra bots você não precisa esperar muito tempo, olha lá. Já começou, tá, GG, tá? Pô, gostei do meu time. Meu Deus, eu esqueci de equipar meu time, velho. Ah, tá, beleza. Não, ele estava equipado. É porque eu tive que reiniciar o jogo para colocar essa opção correta. Eu achei que tinha que colocar tudo errado de novo. Ok, estamos no game aqui. Não faço a menor ideia do que tem que fazer. Deixa eu colocar esse tanque aqui. Será que eu tenho que clicar nele? Não. Dá para a gente ver os perks ali em cima que a gente colocou nos personagens. Isso é bacana. Eita, peste, calma. Eu tenho que clicar. Tá, ok. Entendi. Então a gente precisa clicar no personagem e clicar na tela para que a gente proteja a nossa base, tá ligado? Nossa senhora, velho. Alguém deu um choque ali no canto, irmão. Será que a gente consegue colocar... Tá, a gente não consegue colocar do lado direito, que é, no caso, a base do inimigo. A gente precisa colocar do nosso lado. Como a gente já tem uma galera bem, aparentemente, tanque ali, deixa eu ver se eu consigo... Eu consigo deslizar para o lado? Tá, ok. Então nas setas do teclado você... Meu Deus, o que aconteceu? O som parou de sair no fone. De novo! Ok, senhoras e senhores. Aparentemente o notebook decidiu parar de soltar o som no fone de ouvido, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso colocar os guerreiros aqui, porque nesse meio tempo que eu estava tentando resolver o problema, os caras já foram de base, tá ligado? Deixa eu colocar uma arqueira aqui. Eu vou colocar um guerreiro aqui, tá? A gente pode acompanhar o desenvolvimento aqui da parada. E, pelo visto, a gente está meio ferrado, né? Deixa eu botar um tanque aqui, porque temos a quantidade aqui de inimigos, aparentemente, o level deles, né? Temos a vida de cada um que a gente pode acompanhar. Cara, esse mapa aqui atrás, ele não parece muito um mapa do Goal Fit, cara? É igualzinho o mapa do Goal Fit, velho. Caraca, irmão. Ok, vamos para frente aqui. Tá, o tanque ele é muito lento, cara. Mas muito lento mesmo. Eu não sei o que é esse buraco negro aqui, mas eu entendi basicamente o que você precisa fazer. Com os perks você precisa chegar na base do oponente, que no caso é aquela base ali do lado, tá? O que que faz eu não conseguir spawnar um monte de cara aqui, velho? Um tanque aqui. Caraca, eu spawnei 3 de uma vez, mano? Que isso, meu lobre. Tá, eu consegui spawnar mais alguns aqui. Ok, eu já spawnei um exército aqui, irmão, para sentar o cacete, o sarrafo nesses malucos, velho. Vamos lá, senta o sarrafo, beleza. Nossa Senhora. Tá, temos algum problema. Esse buraco negro aqui, ele tava na nossa base também. E aparentemente isso aqui dropa... Ah não, isso aqui é inimigo dos caras, velho. Vai lá, tanque. Tanques. Os tanques, eles são mais lentos do que o normal, né? Então vamos lá acompanhar o que que vai acontecer. Pena que eu não consigo colocar inimigo... Vitória? Ganhamos? Corre, meu não. Isso foi muito fácil. Isso foi muito fácil, velho. Deixa eu ir de novo. Deixa eu ir com uma equipe dessa vez diferenciada. Vamos dar uma olhada. Ok, senhoras e senhores. Decidi fazer um time diferente agora pra vocês verem qual que é a gameplay dos demônios aqui, no caso dos esqueletos, tá? Esse aqui tem 50 de colete. Cara, essas imagens aqui dos bagulhos tá parecendo as cartas de U-Gi-Oh, tá ligado? Isso aqui não parece aquele... Aquelas cartas bizarras de U-Gi-Oh que foi excluída na China, na Argentina, sei lá, mano? Quando essa unidade morrer, sumou num esqueleto mais fraco. Legal, ok? Como nossos inimigos costumam morrer bastante no começo, né? E essa aqui é cremação. Ok, vamos colocar mais um aqui. Vou colocar um suporte, certo? Vou colocar um suporte aqui com HP máximo, com armor maior também e pra congelar o inimigo, né? Tudo bem que o suporte não exatamente congela, mas eu quero congelar porque eu quero congelar, tá? Big Bonnet. Reduz qualquer unidade, tá? Beleza? Vou colocar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Inflamado, ok. E eu vou colocar mais um melee, cara. Brunch, eu vou colocar aleatoriamente os perks aqui porque eu quero jogar um pouco na loucura, tá ligado? Ok, vamos nos bots aqui novamente e vamos ver quem que iremos enfrentar desta vez, tá? Detalhe, o cenário, ele muda cada vez que você carrega o bagulho, tá? Isso eu já acabei vendo aqui quando eu fui verificar como que eu começava a partida em si, né? Ok, esqueletos contra humanos e agora a gente tá no cemitério do Caça Fantasmas 2047. Beleza. Já vamos começar fazendo o seguinte, cara. Já vou botar uns malucos aqui e aparentemente essa habilidade aqui embaixo que tá carregando parece que vai ser coisa boa. Pelo menos assim espero, né? Vamos lá, calma aí que o maluco tá sozinho. Deixa eu tacar um tanque aqui pra tankar os caras. Ok, vou botar mais um maluco aqui e mais um cara aqui, véi. Chavou, chavou. Beleza. Ok, o inimigo tá atacando bastante, bastante gente, mano. Bastante gente. Mas a gente é melhor, né? Porque afinal de contas o campo ele é bem pequenininho aqui, né? Como vocês podem ver. É uma parada que, como eu falei pra vocês, tá em fases extremamente iniciais, tá bom? O quick starter é exatamente pra ver se eles conseguem carregar essa grana o suficiente aí pra eles soltarem o game de fato em 2023, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que meus carinhas foram de base todos, tá ligado? Então eu vou colocar mais alguns aqui. Beleza. Vou colocar mais uns tanques aqui. Não dá pra pôr tanque? Ah não, tem que carregar. E essas habilidades aqui embaixo, o que é? Tá, eu cliquei nessa bolinha aqui que parece uma... Ok, eu fiz alguma coisa que eu não sei o que foi. Meu Deus! Cara, que ele sumou no 549 esqueleto, mano. Os esqueletos são mais fracos, véi. Os humanos são mais tanques contra o esqueleto, véi. Olha isso. Só que aqui a quantidade ganha, meu consagrado. Eu tenho 500 mil esqueletos. E aí? O que tu vai fazer? What you gonna do? What you gonna do? Otário. O maluco tá de boaça ali, véi. Ok. Eles têm um tanque, mas a gente tem outro. Ganhamos! GG! Tá, aparentemente a gente precisava chegar na base, naquele portal do inimigo. Eu não entendi muito bem essa parte, tá? Eu achei que você tinha que destruir a base do inimigo. Mas aparentemente só de você chegar na base já é o suficiente, tá bom? Eu vou mais uma aqui pra ver se eu perdi algum detalhe neste jogo. Bom, senhoras e senhores, eu decidi fazer uma paradinha aqui porque o jogo, infelizmente, ele tá muito fácil contra bots, né? Porque eu não tenho mais ninguém pra sucar a minha cara. Com certeza a estratégia vai ser diferente contra seres humanos, tá? Só que desta vez eu vou tentar fazer diferente. Não vou colocar nenhum perk, nada. Não vou colocar absolutamente nada aqui. E eu queria escolher a opção bots. Muito obrigado, véi. Muito obrigado de nada. E coloquei só tanque. Só os mais lentos e os mais fortes, tá ligado? Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Porque, ó, só tem arqueiro no time do inimigo, véi. Só arqueiro e melee. Que maravilha, véi. Ok, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte. 19 não é 20. Eu vou colocar um tanque. Eu vou colocar um tanque de cada vez. Vou colocar um tanque de cada vez aqui, ó. Aí, ó, aqui. Espera passar um pouquinho. Olha! Os malucos saindo no porradão, meu nobre. Eu não sei até agora pra que serve esse portal, cara. Esse portal eu tô muito em dúvida. Se vocês souberem, comentem embaixo. Porque eu não entendi o porquê desse portal, saca? Eu honestamente acho que esse é o primeiro game. Nesse... Ah! Olha só, agora entendi. Então, esse portal aqui, no caso, ele tira dano do bagulho. Se os malucos chegam no portal, nós vai de base, véi. Ok. Perfeito. Agora entendi. Agora faz sentido as coisas. Agora eu vou ter que botar um monte de cara, né? Porque se eles chegarem no portal, já era. Então, no caso, a gente ganhou aquela hora porque a gente conseguiu levar o máximo de pessoas possíveis pro portal, tá? Você vai... Ó, dá uma olhada. A vida tá cheia. Nossos guerreiros já estão chegando no portal. Chegando no portal, véi, não precisa nem bater no instrumento, véi. Já tira dano. O tanque vai derrubar essa mina, com certeza. Ó. Vamos ver, vamos ver. Vai, meu filho! Chega! Só você dar um passo, mano! Aí. Tá vendo, ó? Quanto mais pessoas suas chegam no portal, mais dano você dá, meu consagrado. Então, isso aqui tá perfeito. Então, você precisa elaborar uma estratégia para não deixar ninguém chegar no portal. Se chegar, já era, meu nobre. Já era, véi. Eu não consigo botar mais ninguém aqui. Não consigo. O que é esse ataque solar aqui da luz? Não sei o que é isso. Eu fiz alguma coisa. Acho que eu soltei fogo. E esse bagulho aqui? O que é? Isso aqui parece uma vela de um... Ok, tem uma bandeira. Tem uma bandeira que tá dando dano em volta. Só que eu coloquei no lugar errado. Coloquei na minha base. Isso não foi muito inteligente da minha parte, né, gente? Mas, enfim. Faz parte, né? A bandeira vai ser destruída. Pelo menos carrega rápido outra, né? Esse aqui tá sendo um pouquinho mais demorado porque o nosso time só tem tanque que não tem o mínimo perk, tá ligado? E tem uma base ali no meio também que eu não sei o que faz, mas alguma coisa ela faz. Eu tenho certeza que alguma coisa ela faz, véi. Ok. Vamos colocar mais tanques aqui porque eu tô sentindo que esses aqui vão de base, cara. As minas tão fortes aqui, véi. As minas... As arqueiras tão fortes, mano. E aí, véi? Tá chegando mais dois tanques aí pra vocês, véi. Bom, bem que eles poderiam ir de erado pro portal, né? Mas eles não vão. Eles têm que solar porque eles têm que ser orgulhosos, né, véi? Tem que ser orgulhosos, maluco, véi. Que pena, né? Tá bom. Não quero saber se tá jogando SCP. 10 na minha tela, véi. Ok. É, definitivamente, os tanques foram so-fucking-lados, irmão. Foram so-fucking-lados, mano. Sem perk isso aqui, véi, o bagulho fica bem mais complicado, tá? Bem mais complicado, como vocês puderam ver, né? Acho que eu devo ter colocado os perks mais apelões que existem na face da terra, véi. Deixa eu tentar colocar a bandeira no lugar correto agora. Vamos ver se vai dar bom. Aí, ó. Aí a bandeira vai tirando... Vai dando... Dando dano... Dando dano... É difícil falar esse termo, né? Vai dando dano em quem estiver em volta. Nossa, olha o tanto de tanques que vai chegar, meu irmão! Caraca, véi. Será que vai dar bom? É, deu bom. Deu bom, né? Já era, mano. Tá lá, mano, foi 4, 5 tanques de uma vez dropar o bagulho, tá ligado? E aí a gente volta no mundo principal, tá? Infelizmente eu não tenho ninguém pra jogar comigo hoje, mas vocês já puderam ter uma ideia da gameplay aí, com base na gameplay contra bots aí, que eu honestamente achei bem fácil, tá? Vou ficar no aguardo aí de um modo mais difícil aí pra eu ter um pouco de desafio, ou pelo menos lutar contra o ser humano. Pra eu tomar um cacete que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas enfim, senhoras e senhores, esse foi Souls Legion, tá bom? Então, novamente, ele ainda não foi lançado, estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Caso você tenha se interessado, o link do Quick Starter tá aí também, pra você dar uma fortalecida, para que esse projeto comece a entrar em vigor mais ainda, porque novamente tá em estados iniciais isso aqui, então já tenho esse mente que o bagulho vai mudar e vai evoluir bastante também, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores, ó, um beijo pra vocês, muito obrigado pelo vídeo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau! Tchau, tchau!